E aí, gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um menino que vivia solitário. Lembrando que isso é só uma brincadeira. Deixa o seu like se vocês querem mais vídeos como assim. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, me siga lá no meu Instagram, se alguém gostar de ser um youtuber. Então é isso, bora pro vídeo! E galera, ah, eu vivi... Ah, e ativa o sininho de notificação. Deixa o seu like se inscreve no canal. Ah, eu vivo solitário, não tenho nenhum amigo. Mas logo um dia eu vou conseguir um amigo. Porque Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é incrível. Um dia eu vou conhecer um novo amigo. Um novo amigo, logo, logo eu vou conhecer um novo amigo. Se Deus quiser, porque Deus é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom! Galera! Essa foi só uma brincadeira. Já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tchau!